Agora nós vamos fazer um passeio de jipe pela Serra da Bocaina Vamos conhecer algumas cachoeiras e alguns alambiques, vamos lá? A meu lado, o Fabiano, que é o nosso guia aqui no passeio de jipe A gente chegou na nossa primeira parada, que é a Pedra Branca, né Fabiano? Falta um pouco sobre o percurso que a gente vai fazer Isso, exatamente, agora aqui nós vamos fazer uma caminhadinha de 5 minutos mais ou menos Nós vamos estar conhecendo essa cachoeira que é a Pedra Branca Que é uma das maiores próximas da cidade de Paraty Aqui a gente está dentro de uma propriedade particular Mas pertence a um parque, é o Parque Nacional da Serra da Bocaina Uma área de proteção ambiental Aqui é um cachoeira de banana d'água Essa banana aqui, eles usam o Paraty para fazer o azul marinho Que é um prato típico da nossa cidade Depois de uma caminhada em meio à mata, a gente chegou nesse lugar lindo Que é a Cachoeira da Pedra Branca, né Fabiano? É isso aí, essa é a Cachoeira da Pedra Branca, né E aqui é a parada para o pessoal aproveitar aí, para dar um mergulho, tomar um banho E aqui é onde também tem uma, era uma usina idelétrica que pertenceu ao Dom João O príncipe de Olhão de Bragança Que era uma usina que gerava energia, uma fábrica de doce de banana A ver, então aqui na parte de cima da Cachoeira, os turistas podem tomar banho, é isso? Exatamente, com muito cuidado, porque a piscina tem 4 metros de profundidade E o lugar, escorrega um pouco, mas é um ótimo lugar E é a nossa parada para o pessoal aproveitar, né De uma caça só boa eu não abro mão Comigo brinca tem que ser no braço Só vou beber para nós e o coração Tudo que vem na cabeça do mar Já voltei em cada lugar Porque se tem muitas mulheres Tenha volta pelo mundo Acredite se quiseres Pra chegar onde cheguei Abre mão da maridade E passar o que fazer Tem que ter força de vontade Vamos dar as mãos Um, dois, três Errar o passo Erra minha vez Segunda parada, Fabiano, aqui na Fazenda Muricana O que a gente vai ver aqui? Então, aqui a gente vai ver museu, alambique E essa fazenda aqui é uma fazenda do século XVII Que legal, né, a gente está falando sobre isso Que é uma fazenda que serviu como entreposte na época do ouro O ouro que vinha das minas parava aqui Onde eles negociavam o quinto E daqui esse ouro seguia para a Europa Então a gente vai conhecer O museu da fazenda, a parte da caçaça Eu estou aqui com a dona Angelita Que é a proprietária aqui da Fazenda Muricana Fala um pouco da fazenda pra gente, dona Angelita A Fazenda Muricana Ela existe com a minha família Desde 1949 Mas antes do meu marido comprar a Fazenda Muricana Ela já pertenceu a vários donos Era um dos locais mais próximos do porto Quando chegava o ouro, era a fazenda mais próxima Teve grande quantidade de escravos De venda Vendia melado, rapadura, açúcar mascavo Aquelas coisas todas Muricana é porque o meu marido chamava-se Osmar Muri Aí eu registrei a cachaça Muricana Eu botei Muri, sobrenome dele, e Cana da Cachaça Por essa razão é Muri Cana É conhecida nacional e internacionalmente Hoje eu tenho um dos maiores restaurantes de Paraty O meu tem capacidade para 300 pessoas Tem o museu lindo, maravilhoso Cafézinho feito no fogão além Adossado com rapadura aqui em cima Tem a degustação de todas as bebidas de licor Faço a cachaça Minha feijoada é fantástica Ali em Mouripati, meus demais pratos Mas tudo é na minha mira Todos os meus licores são maravilhosos Você vai experimentar, todos passam aqui Na minha mão, para dar o pão, tudo Muito prazer em conhecê-la Muito obrigada por essa bela recepção A fazenda da senhora é fantástica Linda O vento sobrou A folha caiu Cadê meu amor? Que a noite chegou fazendo frio O vento sobrou A folha caiu Cadê meu amor? Que a noite chegou fazendo frio Corrida, tu sai da janela Deixa esse moço passar Quem não é que é bela Não pode se descuidar Barrida, tu sai da janela Que as moças desse lugar Nem se demora Donzela Nem se desce na casa Nem se demora Donzela Nem se desce na casa O vento sobrou A folha caiu Cadê meu amor? Que a noite chegou fazendo frio Eu tô aqui com o Bueno e com o Fabiano Eles vão contar agora Como é que funciona esse tal de surf na pedra Como é que é isso? Bom, o surf na pedra surgiu há muitos anos atrás Que conta a lenda Que um índio Passando aqui pela trilha Que passava ali por cima Caiu na pedra Deslizou Achou legal E continuou fazendo isso E esqueceu das suas obrigações Que é praticamente mesmo como um surf Você tá fazendo numa praia Você vem correndo Com os próprios pés Desliza até chegar lá embaixo na água E o Fabiano aqui Que foi o segundo lugar no campeonato Que houve o ano passado Então, Fabiano Quer dizer que já tem até campeonato De surf na pedra aqui Como é que é isso? Com certeza É um campeonato que acontece anualmente Esse ano ele vai acontecer no dia 2 de agosto Pra pessoa fazer esse esporte Ela tem que ter um certo conhecimento Tem que estar com o condicionamento físico em dia Pedir pra galera que vem de fora E não tentar fazer Porque realmente é bem perigoso O que é isso? Transcrição e Legendas Pedro Negri Rede Travel Win de Hotéis. Solução para hospedagem e eventos em todo o Brasil. Mais de 2 mil amplos e confortáveis apartamentos e diversas salas para eventos corporativos ou sociais em vários tamanhos. Em suas viagens a negócios ou lazer, conte com a Travel Win. 0800-7733-300. Em São Paulo, 3822-6287. Travel Win. Mais de 20 anos em experiência hoteleira. Se você procura aventura e emoção, vem que aqui a vida é pura curtição. Pra toda família é só diversão, esportes adigais e muito mais. Hot Park! Tanta água quente assim você nunca viu. Hot Park! O maior barco acólico do Brasil. Hot Park! Muito sol, alegria e fantasia. Hot Park! Hot Park é muito mais diversão. Hot Park! Hot Park! Tanta água quente assim você nunca verão. Ônier bem que aqui a vida é pura curtição.